Salve galera, Douglas Bullet Nare com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui na minha base tá galera, pra fazer um vídeo aí que já venho me pedindo há muito tempo Tá, pra eu poder tá mostrando aí a minha base e os itens que eu tenho tá galera A gente tá bem aqui no cofre tá, da minha base aqui, eu ainda não upei ele todo, level 4 tá Eu vou mostrar o layout aqui pra vocês, eu não sofro com invasões tá galera Tá tudo fora level 3, mano eu tô upando pouco aqui tanto por conta do Fort Moss também que tá me levando muito recurso tá Muita madeira tá, vou trazer mais vídeos lá no Fort Moss, se não me engano eu acho que eu tô no level quase 25 já tá galera Eu parei de lá por conta lá de algumas coisas, mas melhorou tá o Fort Moss, agora a gente vai receber todas as recompensas Então ficou show de bola de novo tá galera Aqui ó, as torretinhas aqui estão escondidas tá, não tô usando muito essas torretas, gasta muita gasolina Tipo os invasores não me invadem mesmo, então não tem muita necessidade tá galera Aqui onde eu guardo aqui tem algumas bancadas tá, madeira, roupa, essas coisas ficam nesta parte tá galera Aqui é como se fosse uma cozinha tá, onde eu guardo ali faço aço, carvão tá, tá funcionando ali algumas, tem uma parada tá Aqui também as coisas que eu uso pra reciclar tá galera, bancada do armeiro, pedra, essas coisas ficam nessa parte aqui Essa aqui é como se fosse uma sala, ainda tem que fazer ainda um sofazinho, deixar bem organizado tá Aqui é como se fosse o quarto também tá galera, tem aqui o fogão bem do lado da cama, tenho que arrumar isso aqui Espécie infectado que a gente ganhou na segunda temporada, a noite ele fica brilhando, muito louco tá galera Essas partes aqui né, alguns motorzinhos jogados ali, tem alguns no bunker também Que tinha um bug lá do bunker lá com o motor É, eu fiz o vídeo e foi retirado este bug, mano, muito top, era o bug que eu tinha lá pro bunker B Tá, e eles removeram, infelizmente, tá, aqui é a caixinha do tipo do cachorro Tem que colocar comida ali também, falando nisso E vamos lá tá galera, mostrando aí alguns dos meus itens, tá Aqui é a partilheira de armas né, já dá pra ver elas aqui mesmo ó É, estante de armas no caso né, coloquei algumas pilhas ali pra ficar iluminando De noite, isso aqui fica show de bola tá galera E o primeiro baú aqui, é o baú onde eu guardo as peças assim, tipo de moto, essas coisas tá Não tem tanta coisa assim tipo, mano, tinha um monte de motor aqui, roda essas coisas tá Só que eu upei a moto aí para o level, acho que passei do level 40 tá E por incrível que pareça, não aparece mais o evento do Fel Velho Quando eu não tinha nível 40, essa crescia toda hora Agora não aparece mais, é incrível tá galera, eu fico indignado com isso Quero trazer o vídeo aqui para vocês gravando no Fel Velho E não consigo porque não aparece Tá difícil, tá difícil tá Esse baú aqui é só C4 né Tem algumas C4s aí que a gente conseguiu Esse outro baú aqui também só C4 tá Tem dois baús aí só de C4 Então invasão a gente não passa mal Aqui um baúzinho com cola tá Essa fita aqui tinha bastante dela Só que o que acontece né, para poder fazer lá o Bunker B A gente usou bastante tá Essa caixa aqui ó, tem três roupas aí da Kevlar tá Uma aí que a gente ganhou aí do Barker né Ele dropou essa daqui E as outras a gente conseguiu na temporada tá galera Essa aqui também segunda e terceira temporada tá Que é a armadura de guerreiro E esse, essa faca aqui, qual que é o nome? Guandão, nossa Muito louco tá galera A gente, eu nunca usei esse aqui tá Mas ele tira bastante de dano Eu gosto de deixar ele aqui guardado né Porque é um item que a gente não vai conseguir assim tão facilmente né Esse outro baúzinho aqui é só com roupas da SWAT tá Tem mais algumas separadas por aí Lá no Bunker também Mas essa daqui é a que eu já deixo assim toda bonitinha tá Pra poder qualquer, quando precisar eu tá ali usando tá Esse caixote aqui pode ver que a gente tem uma cabeça aqui da bruxa tá Duas cabeças do cego E esse item aqui que eu ainda não sei muito pra que serve tá Que é o ácido tá Alguns ossos É, ração ali pra gente poder tá Transformando o nosso cachorro em amigo de verdade tá Depois eu vou trazer o vídeo aí pra vocês Eu tô esperando eles o pau A gente vai lá na caixa do cachorro pra ver se ele já tá Já tá grande tá Algumas máscaras aqui, peças de torreta tá É, ainda falta ali preencher ele todo Esse baú aqui é onde eu guardo as sopas de motoqueiro tá galera É, pode ver que eu tô usando aqui já A calça e a bota de motoqueiro tá Muito louca, muito louca mesmo Eu gostei tá É, aqui Primeiro baú de armas tá galera Tem poucas armas aqui Ainda tem que ocupar o baú tá Mas eu deixo todas aqui Scar, 12, AK-47 nesse baú aqui Já as outras armas Minigun, essa aqui que eu não gosto muito Que é a Colt É, use também é boa Eu ainda tenho que Tocar umas modificações nelas né Mas eu deixo todas elas aqui tá galera Então esses dois baús aqui São meus baús de arma tá Aqui não tem muita coisa Onde eu guardo o aço, o alumínio Essas coisas tá Algumas carteiras aí da delegacia Só que eu gastei muito aí tá galera De aço, essas coisas aí Nesses crafts novos aí tá galera Que pedia então Por isso que eu ainda nem upei aqui Quando eu upar meu cofre todo level 4 aqui Eu tô de boa tá galera Tô de boa Mas só que gasta muito recurso tá Aqui algumas É, fios de alumínio né Ainda não enchi o baú todo tá Você não acredita que tem lá Peças no bunker lá Se você enche tudo E aqui mano Olha o tanto de mochila tática mano Tem essas mochila militar aqui Mas a gente nem usa Um pouquinho ainda de C4 Que sobrou tá É, e aqui a gente finalizou assim Tipo, os itens assim Principais tá Que eu deixo aqui Porque aqui eles não me invadem tá galera Pode até quebrar aqui Pode até ser C4 infinita Mas eu duvido Que eles vão ter Machadinha infinita Pra quebrar tudo isso tá galera Eu pelo menos nunca sofri assim Com invasão tá Esse baúzinho aqui Ele tem roupas tá Que é a roupa aí da militar É, não tá completo Mas eu deixo todas aqui E aqui já são as roupas mais básicas Tá, pode ver que tem uma da SWAT Aqui ainda também Mas e uma de frio tá Completa também tá Esse outro baúzinho aqui Onde eu coloco aqui Essas roupas aqui Nessas peles E algumas outras coisas tá galera Pra gente poder tá fazendo É, ó Couro também É, pano grosso Eu deixo tudo aqui tá Mano, eu não vou nem abrir Muitos esses baús aqui Porque é onde eu guardo Minhas madeiras Só que eu gastei tudo lá No Fortimose já tá galera Então tá vazio ali tá Essa parte aqui É onde vocês já viram Onde fica a comida tá Tem alguns biscoitos ali Para cachorro Só que é Só dá pra usar Pra amigo de verdade Não vejo muita utilidade Também nele tá Aqui algumas Plásticos Algumas coisas aí tá Amplificador Pra gente poder tá reciclando ali Não vejo outra utilidade A não ser isso tá Tem alguns craft que pede Mas eu já tenho eles Aqui Algumas Alguns ferros tá Pra gente poder tá Tá usando aqui Ó Nossa Tem que colocar mais carvão Só que eu já deixei Preparando aqui Tá E aqui a nossa bancada Pra poder Fazer o aço Tá galera Tem um aço ali Eu deixo aqui Sempre ativo Essa bancada Pelo que consome muito carvão Tá galera Aqui é um baú de pedra Tá É Essa bloco de pedra No caso né Eu deixo tudo ali Aqui também Mais algumas pedras Aqui se eu não me engano Deixa eu ver aqui É coisas pra reciclar Tá galera É Pra eu colocar lá no Forte Moss O Forte Moss tá pedindo Pra eu colocar armas É Coisas E eu não coloco Armas novas Tá Eu levo essas armas aqui Velhas Pra lá Que eles aceitam também Tá Aqui mais um baúzinho de pedra Este aqui se eu não me engano É só coisas pra reciclar Ó Serra de Van Tem muito Eu trazia bastante Quando eu ia farmar Tá Aqui alguns itens ali Que não coube lá dentro Cigarro Essas coisas Isso não é muito importante Eu deixo pra cá E aqui É onde fica a nossa recicladora Tá Então esses itens aqui É o que eu já deixo aqui Já pra gente poder estar reciclando Tá Já deixo já do lado Tá galera Essa caixa aqui É só com martelos Tá galera Tem mais martelos espalhados Ali eu guardo todos Porque pede aí Nas modificações Tá galera Então eu sempre guardo Rodas aqui também De Van Rodas aí do tanque Tá Pra gente poder Eu já usei as minhas Então aquelas ali Eu só reciclo Tá E aqui onde tá Os cachorros Tá Deixa eu ver Como é que tá O meu Tark Aqui Ó Já tem bastante cachorro Pra upar Mas o que eu quero Mesmo é este aqui Ó Faltam duas horas Pra gente upar ele Tá Eu vou colocar umas carnes Ali pra gente Tá upando ele Fazendo bug Ele do amigo de verdade Tá vendo Se tá funcionando Tudo normalmente Aqui é a área de banho Né Coleta de água Tem alguns baús Escondidinhos aqui Só com antena Tá Pra gente poder Tá reciclando Também E aqui É onde eu guardo Peixe Vara de peixe É de pesca Tá Água Essas coisas Eu vi um bug aí Tá Comentando do bug Da vara de pescar Eu ainda tô vendo Certinho como fazer E trago pra vocês No canal também Tá Esse bug Que fiação Lotado Aqui onde eu guardo Kit médico Essas coisas Não tem muito Porque eu usei bastante Também Tá Algumas caixas Aqui também Só com tintas Eu usei bastante tinta Lá pra upar a moto Vou mostrar pra vocês E aqui também Não tem muita coisa Tá Esses baúzinhos aqui Aqui é como se fosse Um quarto Eu tenho que mudar Aqui esta bancada Pra não deixar ela Aqui Eu vou colocar ela Junta das outras Lá Né E vamos sair pra cá Aqui são só coisas usadas Tá galera Coisas assim Martelo Essas coisas Pra gente poder Tá fazendo modificação Opa Eu não quis pegar Esse motor aqui Não Joga aí Joga o motor Pessoa Eu queria pegar Cenoura aqui Já vamos pegar elas aqui Pra poder estar nascendo Outras Tá Eu acho que eu tenho Semente aqui Tem algumas sementes Deixa eu já jogar ali Aquele baú ali Como vocês já podem Já puderam ver É De coisas repetidas Tá Que não tem muita Importância Eu deixo aqui Tá Pra caso Os invasores Quiserem levar Se eles chegarem Até aqui Claro E vamos lá Na moto Tá galera A moto Aqui ó Mano Olha essa moto Essa moto Show de bola Tá galera Acabei saindo do mapa Sem querer Meu pai amado Tá Mano Essa moto aqui Muito louca Tá galera Dá uns estudos Nela Aqui ó Pesada Mano No começo Eu não tinha gostado Muito dela não Tá Mas o design dela É bem louco Tá galera Eu vou mostrar ali As motos Que eu tenho Deixa eu colocar ela Aqui pra fora Muito louca mesmo Tá Vou tomar uma água Aqui Aí ó Essa daqui Eu ainda não upei ela Também não gostei Muito dela não É Essas aqui São as que eu tenho Tá Eu ainda não Repintei todas Essas são as normais Né Essa aqui é a rara Que a gente conseguiu Lá com o caçador cego Tá galera Que é a de caveiras É o que eu quero Porém Precisa de 20 tintas Brancas Eu acho que Eu só tô com 14 17 Uma coisa assim É Essa leviatã Que a gente Tá ali fora Né Com ela Muito louca Que a gente consegue Lá upando a moto Lá no posto de gasolina Tá E ela aparece Lá pra gente pegar Tem essa daqui Arco-íris Eu não peguei ela Porque eu já tenho A víbora amarela As duas são praticamente Parecidas Só que essa aqui É mais colorida Eu já não gosto De coisa colorida Então E essa evolução Aqui Modelo evolução Vamos colocar elas aqui Pra vocês verem Muito louca Também Tá Essa aqui É show de bola Ela tipo Coloca Você vai andando Vai nascendo os negócios No chão Ela é bem futurista Também Tá galera Show de bola Show de bola Eu gosto de usar Essa arma Essa Essa moto aqui Ai mano Muito louca Tá Deixa eu ver se dá pra deixar aqui Ela é bem futurista Essa moto aqui E Vamos ver A próxima aqui Vírus É Eu tenho ela Mas ela é Tipo Ela é rara E não é Sorte Suprema Essa daqui Eu já É a que eu tô usando Mas eu vou Começar a usar ali Acho que é Leviathan Essa daqui Que a gente conseguiu Na temporada Tem vídeos aí No canal Gravando com ela E a moto Do pântano Tá galera Não sei se eu já mostrei Ela pra vocês Tá Eu consegui ela Ontem Pelo menos É Foi ontem Que eu montei Ela Eu já tinha Já o projeto E ontem Eu decidi montar Tá galera Ela também É muito louca Eu acho que eu vou usar Essa daqui Olha Pesada Tem Tem um chifre Ali na frente É embaçado Bem louca E aí Maluca Toma aí Pesada Tá galera Deixa eu deixar ela Aqui mesmo E essas são as motos Que eu tenho Tá Aqui Era a antiga Entrada da base Eu fechei Aqui tem a O troféu do cego Tá Que realmente Não tem Muita coisa Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nos invasores Aqui ó Não fiz quase nada Do que eles pediram Tá galera Tem que começar a fazer Aí Pra gente poder Tá pegando Uma invasão Top Tá Que eu já tô Eu consegui aquela habilidade Lá 100 anos de perdão Se eu não me engano Já tô no nível 6 Então eu acredito que Eles vão dar uma base boa Agora pra gente Tá galera Então Este foi o vídeo de hoje Tá mostrando aí Os itens Provavelmente aí Até o término Da temporada Vou estar com Bem mais itens Tá galera Eu gastei muito Aí no Forte Moss Eu fui fazer uma visita Lá no Bunker B Também pra descobrir Alguns bugs Tá Então acabei gastando Bastante arma E itens Tá galera Mas eu espero que vocês Tenham gostado Deixe aí O seu comentário Sobre E eu espero vocês No próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau